Olá, meu nome é Laura Pelisari Camila, tenho 19 anos e estudo no Instituto Federal do Paraná, campus campolar. Eu estou no quarto ano da automação industrial. Olá, eu me chamo Anobeli Medeiros Barbosa, eu tenho 17 anos e eu também estudo aqui no Instituto Federal do Paraná, do campus Campo Largo. Eu faço curso na área de automação industrial e eu estou no terceiro ano do ensino médio. Nós somos pesquisadoras do projeto intitulado A Filosofia da Ciência Bioética como Instrumento de Crítica à Pesquisa em Saúde Feminina, um estudo de casos sobre o uso de métodos contraceptivos por adolescente. E a nossa orientadora é a professora Angélica Colombo de Filosofia do Instituto Federal. De maneira geral, a nossa situação problema gira em torno do conhecimento ou do desconhecimento dos adolescentes sobre o uso de métodos contraceptivos e como isso de alguma forma vai influenciar ou evidenciar a desigualdade de gênero no âmbito da sexualidade. Essa problemática pode ser ocasionada por diversos fatores, como pelo meio que esses jovens recebem informações sobre o uso de métodos contraceptivos, como pelo número de gravidezes que acontecem no Brasil com jovens adolescentes, como pela média existente de 930 adolescentes que engravidam todos os dias no Brasil, ou por tabus e informações errôneas que foram construídas socialmente sobre o tema sexualidade. E o nosso objetivo principal é analisar casos no campo da saúde reprodutiva, a partir de um olhar crítico sobre o prisma, óbvio, da filosofia da ciência e a bioética. E isso através da coleta de dados na visão dos adolescentes de uma instituição pública de ensino, que nesse caso é o IFPE, sobre o uso de métodos contraceptivos. Para entendermos as nossas hipóteses, é importante considerar que, assim como a ética, a bioética é um fator que é construído socialmente, ela não é a política. Assim sendo, o conhecimento dos adolescentes sobre o uso de métodos contraceptivos é influenciado pelo contexto social em que eles vivem e como a ética está sendo construída. Dessa forma, nós temos uma primeira hipótese de que os adolescentes pouco conhecem sobre o uso de métodos contraceptivos, seus efeitos e as influências. Então, em busca de respostas, a nossa metodologia consiste em pesquisas bibliográficas e um aprofundamento sobre pesquisas com adolescentes. Além de termos feito um questionário, assim como a Laura já comentou, para fazermos um levantamento das nossas hipóteses. Partindo para a análise, nós fizemos uma divisão de temas. Fixamos em dois principais pontos para a análise dos resultados dos questionários, a desigualdade de gênero e a educação sexual, explorando mais as respostas nas questões relacionadas a isso. Um dado preliminar é que a maioria dos participantes tinham entre 16 e 18 anos e a maioria era do gênero feminino. Agora, em uma próxima pergunta, é interessante e positivo ver que os adolescentes conhecem relativamente bastante métodos. Mas, em outra questão, que fala sobre quais métodos eles já usaram, fica condicionado apenas a pílula anticoncepcional e a camisinha masculina. Além de que, nessas duas questões, podemos problematizar o número de ofertas que há de métodos contraceptivos para o público feminino e o número de ofertas que há para o público masculino. Afinal, fica muito evidente que a oferta de métodos contraceptivos para o público feminino é muito maior que para o público masculino, que para o qual está condicionada apenas a camisinha masculina, a vasectomia e o coito interrompido. Essa desigualdade de métodos é um tema abordado por alguns cientistas sociais, como Fátima Oliveira e Carmen Barroso. Há uma escrita de Carmen Barroso que, parafraseadamente, ela fala que a opressão reprodutiva e a construção cultural disso torna o corpo da mulher um campo de intervenção. Ou seja, o alvo vai ser o corpo da mulher. Diante de tantas opções de métodos contraceptivos, todos estão direcionados exclusivamente para o corpo da mulher. E isso acaba sendo interessante de se questionar aos adolescentes, pois é nessa fase que eles estão iniciando sua vida sexual e irão começar a usar métodos. Mas, de forma positiva, os participantes da pesquisa reconhecem que, para os métodos contraceptivos, há uma desigualdade de oferta. Como é possível ver no gráfico da pergunta Você acha que existe diversidade de métodos contraceptivos tanto para o público feminino quanto para o masculino? A maioria reconhece que não há diversidade, apenas para o público feminino. E, de maneira complementar a essa questão, fizemos a pergunta Você já ouviu falar no desenvolvimento de pílulas anticoncepcionais masculinas? Acha que seriam válidas, assim como as femininas? E a maioria respondeu que já ouviu falar e acha que seria válido. Essas respostas vêm de uma forma muito positiva, Mas, por que então, assim como mostra na minissérie Explicando o Sexo, disponível na Netflix, a oferta para métodos contraceptivos é reduzida a apenas camisinha ou vasectomia? Por que, até hoje, as pesquisas para uma pílula anticoncepcional masculina estão paradas? Essas questões são de extrema importância no âmbito da sexualidade e da educação sexual, pois reforçam, de alguma forma, sobre como é, até mesmo para exercer sua sexualidade, A mulher passar por experiências limitantes e discriminatórias em relação à desigualdade de gênero. Diante dessas problemáticas, nós enxergamos a educação sexual como um instrumento para se entender todas essas questões do conhecimento do uso e de que, Mesmo tendo vindo positivamente em prol da saúde reprodutiva e dos direitos sexuais femininos, O direcionamento de métodos exclusivos às mulheres é um fator problemático que contribui com a opressão sexual e reprodutiva. Por isso, agora, na sequência, a Laura vai falar um pouco sobre os dados e as conclusões a partir desse eixo. Nesses outros dois gráficos, um sobre como você conheceu o método contraceptivo que você usa e o outro, se seu amigo teve influência sobre isso, Nós obtivemos principalmente a resposta de que conhecimento veio a partir da internet e que sim, os amigos tiveram influência sobre qual método usaria. Com isso, a gente percebe a questão de que o quão confiável é tirar informações sobre os métodos da internet dos nossos próprios amigos. E uma outra questão, 9,3% dos estudantes, um número alto se for relacionado à quantidade total de estudantes, que foi 57 alunos. Afirmaram que não possuem uma conversa aberta e madura com seus pais sobre os métodos contraceptivos, porque geralmente os mesmos não o escutam, ou que não sentem a necessidade de contar que utilizam métodos contraceptivos. E com isso, a gente continua a validar a tese de que educação sexual é importante, seja no âmbito escolar ou familiar. Um dos nossos objetivos, como já disse anteriormente, era a divulgação de informações sobre saúde feminina e saúde sexual. E para isso, criamos um perfil na rede social Instagram, o perfil se chama O Segundo Sexo, e lá nós compartilhamos informações e os nossos conhecimentos sobre o assunto. E principalmente, sanamos dúvidas dos nossos seguidores sobre a saúde feminina e saúde sexual. E com isso, acabamos incentivando a educação sexual para os adolescentes, que são a maioria dos nossos seguidores. Bom, e além do perfil, nós estamos desenvolvendo o baralho filosofia e contracepção, que tem o intuito de compor jogos de tabuleiros para, então, em possíveis rodas de conversa, por exemplo, discutir conhecimentos sobre saúde reprodutiva feminina e sobre contracepção de uma forma mais descontraída. Aqui nós temos um exemplo de uma carta pergunta e uma carta resposta. E nós pretendemos divulgar o material no nosso Instagram, O Segundo Sexo, como citado. Então, de forma conclusiva, o nosso projeto e os produtos que vêm junto com ele procuram deixar claro e desconstruir as diferentes formas em que as mulheres passam por situações discriminatórias e limitantes, no que diz respeito à própria saúde delas. Essa pesquisa não visa somente tratar de forma crítica as pesquisas em saúde feminina, especificamente as do ramo dos métodos contraceptivos. Mas também desenvolver a tese de que ter conhecimento do nosso próprio corpo e da nossa saúde sexual é muito importante para a compreensão holística da saúde das mulheres. Afinal, de maneira a complementar a ideia de que a educação sexual planejada nas esferas sociais vem como um meio de desconstruções de paradigmas patriarcais, sexistas e de desigualdades, finalizamos com a frase de Mary Hunt. A ética patriarcal se forjou a partir de uma série de experiências que não incluíram as mulheres. Muito obrigada pela atenção e espero que tenham gostado. Muito obrigada! Muito obrigada!